Música em Neve Você não vai me usar nos caprichos da paixão Agora o meu coração não quer viver de novo a dor do amor Então por favor, me deixa aqui sozinho Quem sabe um novo amor me diga Aquilo que faltou em você Agora é pra valer Não vou chorar Nem arrepender Você vai ver Receba com carinho, banda E é ruim Alô, Recife! Pode parar Não tente me iludir Esse papo de me amar Tô fora Pode parar Você não vai me usar nos caprichos da paixão Agora o meu coração não quer viver de novo a dor do amor Então por favor, me deixe aqui sozinho Quem sabe um novo amor me diga Aquilo que faltou em você Agora é pra valer Agora é pra valer Agora é pra valer Não vou chorar Não vou chorar Não vou chorar Não vou arrepender Você vai ver Você vai ver Você vai ver Pode parar Pode parar Pode parar Acredito Mas respira Porque você vai ver Ouve Vai meIS Que posso Eu mesmo